English in England, mais uma gíria da Inglaterra, e a gíria agora é chuffed, chuffed, chuffed quer dizer empolgado, empolgada, é o exemplo, she is chuffed about the party, ela está empolgada, ela está encantada com a festa, chuffed, repita comigo, she is chuffed about the party, essa é a gíria para empolgado ou empolgado. Participe do nosso curso 100% gratuito, aprenda inglês com o que você gosta, com músicas, filmes, atualidades e programação neurolinguística, clique no link que está em algum lugar aqui nesse post, ou em nosso perfil no Instagram e garanta sua vaga.